Olá, meus amores! É a Renatinha aqui, Altamente Online, falando com você, aqui direto do Raja Ki. Raja Ki, evento 100% de Muay Thai, Goiânia, Goiás. Renatinha está aqui com ela, que já veio pegando fogo, é isso mesmo, passando o trator de arado com querosene. É a Fernanda Foguinho, que antes tinha toda uma estratégia aí de clinch, mas agora vem usando as oito armas do Muay Thai. Vem surpreendendo com o cotovelo, mão, joelho, tipe, jab, direto, cruzado, enfim. Quem vai bater um papo aqui comigo é ela, que venceu um belíssimo combate por nocaute, com o joelho. E quem vai falar disso comigo é ela, Fê. Que isso, Fê? Oito armas? Como assim? De fogo você está virando incêndio? Ah, Renatinha, a gente tem que ir evoluindo, né? Eu acho que ficar sempre no mesmo jogo não tem como, então a gente tem que ir procurando trabalhar sempre as outras coisas, que a gente ir trabalhando os pontos fracos até eles irem se tornando fortes também, e tá aí, aos poucos, vai. Foguinho, Renatinha percebeu assim, logo assim, no segundo round, a sua adversária deu um trabalhinho, não foi uma luta fácil. Conta pra mim sobre isso, vai, deixa eu ouvir. Acho que nunca tem uma luta fácil, né? Não tem essa de que é fácil, a adversária é fácil. Não, não tem. Acho que sempre... Eu respeito muito o trabalho dela, todas as minhas adversárias que eu já tive até hoje, nunca tive isso de encarar a luta como fácil. Pra mim, luta é luta. A cabeça sempre fala e eu concordo. Sempre pode acontecer de tudo, esperar de tudo, ela também tá na evolução dela, no processo dela, então é isso. O que aconteceu nesse combate? Foi o que você esperava? Acho que nunca tem como esperar nada. A luta é sempre imprevisível, a gente tem que estar preparado pro que vem, então... É tudo muito ao vivo. É, exato. Não tem como se programar pra o que vai acontecer. Ao vivo e a todo vapor. Exato. É o máximo que dá pra dar uma estudada no jogo, mas assim, sempre é uma coisa espontânea, então... Se te desse mais um round, você ficou com vontade de fazer alguma coisa que você não fez ou tá tudo certo? Não, eu... Eu acho que deu pra trabalhar o que a gente treina, é bastante... Essa agressividade, essa coisa de andar pra cima, eu acho que eu consegui colocar. Eu queria ter trabalhado mais um pouco os chutes, eu demorei a conseguir começar a colocar. Eu sempre tenho essa trava um pouco no início, vou aquecendo nos rounds, vamos passando. E é isso. Alícia, ela fez exatamente o que ela treina no seu sulco, nos leitian, ou não? Ela surpreendeu até vocês, me fala sobre isso, do dia a dia, ela que treina com a Foguinho. A Foguinho é uma atleta de ponta, desde os treinos a gente já sabe que ela é uma atleta muito boa. E sim, ela normalmente faz tudo que ela treina, então... Se no treino ela é sempre pra cima, sempre agressiva, na luta também não tem por que ela não fazer igual. Só no início do round, como ela já falou mesmo, ela gosta de iniciar a luta mais tranquila, até pra mostrar que ela quer realmente levar a luta até o fim. E aí, do segundo round em diante, a gente começou a mostrar mais agressividade e mostrar pra que a gente veio. Javier, a Foguinho te surpreendeu? Ou você já esperava? Na verdade, foi feito um trabalho pra tentar mudar a estratégia dela, né? Porque ela é clinchadora, gosta de jogar a bafana clinchando, e hoje eu pedi pra ela jogar mais de strike. Chutando, colocando mão. Mas a luta hoje, além de servir de mais experiência pra ela, foi muito pra treinar mais uma corner nossa, pra estar acompanhando, e acho que foi um trabalho muito bem feito, de conjunto das duas, desde os treinos, corte de peso, enfim, trabalho de equipe, e deu mais uma vitória. Graças a Deus. Javier, a gente viu aí duas atletas que veio da equipe Naja, de Brasília. Eu queria a sua opinião técnica sobre o trabalho que eles vêm desenvolvendo. A Renata tinha até percebido aí, eles até estiveram no Portuários, vem crescendo cada vez mais essa equipe. O que você achou, assim, como cru, na sua visão profissional, essa equipe que vem crescendo cada vez mais? Sobre a Naja, tem meus parabéns, tem minha admiração, que ela topa tudo, ela põe a cara, ela enfrenta, e eu acho que fazer atleta é isso, não é escolher luta, não é escolher lugar, é escolher experiência. E só assim pra você evoluir. Olha só, disse tudo, é Naja, Najinha, é Cobra, Cobrinha, e eles vêm com tudo, né, Javier? É. Olha só, meus amores, Domingo vocês ganharam, qual que é o nome dessa equipe? A Renatinha vai sair fora, um, dois e fui. Javier, Thay! Olha que coral feminino, um, dois e fui! Javier, Thay! Fui, meus amores!